Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Seu amor é real Sua paz gozarei Eu marquei um encontro com Deus Eu marquei um encontro com Deus Neste santo lugar de oração Neste encontro de amor Pedirei ao Senhor Muita paz para o meu coração Basta que me toques Senhor Pra minha alma cansada Vencer Se a noite escura está Sua mão me guiará Basta que me toques Senhor Tocou-me Jesus Tocou-me De paz encheu Meu coração Quando o Senhor Quando o Senhor Jesus me tocou Livrou-me A escuridão Tocou-me Jesus Tocou-me De paz De paz De paz De paz Encheu Meu coração Quando o Senhor Jesus me Me tocou Livrou-me Da raiscuridão Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor